E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Luciano Barbosa do canal Luciano Fazendas. Nesse vídeo vou mostrar para vocês um sítio muito bom, com água, casa e muito mais. Mas o melhor desse sítio é o preço. Mas antes quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma oportunidade que eu postar aqui. Então pessoal, esse sítio está localizado a 9 quilômetros da cidade de Divinópolis, Goiás. Desses 9, 2 é de asfalto e 7 é estrada de chão. E a 16 quilômetros da cidade de São Domingos. O tamanho do sítio é de 10 alqueires ou 48,4 hectares. Tipo de solo arenoso, metade do sítio é plano e metade semi-ondulado. Parte do sítio está formado no capim Andropogon e a outra parte com capim rasteiro típico de vereda. Tem uma casa-sede simples com dois quartos, sala, cozinha e uma estrutura de piso grosso em volta. Tem energia, internet, água encanada do riacho, tem chiqueira e galinheiro. Sobre a água tem um riacho que não seca e não corta, corre água o ano inteiro. O sítio não tem escritura, mas o processo para escriturar está pronto no cartório, podendo já sair a escritura direto no nome do comprador. A pedida é de 300 mil pessoal. Se você gostou desse sítio, pode entrar em contato comigo através do meu telefone. Você pode me ligar ou chamar no WhatsApp pelo número 62-996-22-6567. Então é isso aí pessoal, até a próxima! Tchau!